Este novo HBO Max iniciou um documentário sobre o caso Daniela Pérez, que foi morto. Em um dos episódios de Brutal Pact, Murder of Daniela Pérez foi revelado que o papel assumido por Guilherme de Pádua, um daqueles que eram responsáveis por matar a filha de Glória Pérez, seria inicialmente dada à Frota Alexandra. Como o ator não poderia fazer parte da novela para agendar o escopo, o Guilherme finalmente assumiu um papel, e então cometendo um crime com sua esposa, Paula Tomás. Em uma entrevista ao jornalista Fernanda Talo Mico, de Splash Wall, a Frota se arrependeu de não participar da novela, e disse que o crime pode não ocorrer se a situação fosse diferente. Eu sempre digo às pessoas, se eu fizer a novela, a história será diferente. Daniela viverá, e tudo isso não acontecerá. Infelizmente, alguns fatos ocorreram, e Guilherme finalmente cometeu esse personagem, e cometeu esse crime brutal, assassinato que você não pode receber até hoje. Disse Alexandre Frota. Naquela época, Alexandre não pôde passar por um papel no corpo e na alma, porque ele havia trabalhado em Caos Perigoso, a novela dirigida por Carlos Lombardi. Ele lembrou que o diretor da novela não o libertou para o enredo de Glória Pérez, mas neste momento o relacionamento deles é bom. Temos atrito. Mas hoje estamos saudáveis. Jantamos juntos, abraçando um ao outro. Mas naquela época, ele fez isso com retaliação. Ele não me libertou para fazer o personagem Bira.